E aí, YouTube, tudo bem? Eu tenho aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Sabe? Nossa, gente, eu tô tremendo. Gravar esse vídeo pra vocês de arrumar o meu estojo. Gente, lembra que no meio do ano tá aquela preguiça depois de arrumar e a gente tá no meio do ano. E quando pede emprestado e assim, sabe? Quando pede emprestado e depois não quer arrumar deixa qualquer jeito. Olha aqui, tá tudo bagunçado. Eu dei, confesso, mas é porque eu esqueci. Aí eu fui assim pra escola. Atrás tá tudo solto, porque eu usava... Eu tô usando muito marca-texto, cola. Aqui canetinha aberta. De quando que fica com essas canetinhas abertas. Eu coloco aqui as canetinhas, porque se não ela abre aí nesse estojinho é melhor, que depois por dentro é mais fácil de limpar depois. Eu vou pôr vocês aqui agora. Não dá, porque eu sempre coloco pra gravar os vídeos, pra arrumar estojos e tais. Não, onde que dá pra ver? Aqui, ó. Sim, dá pra ver o estojo, o estojo que tá, né? Deixa eu ver. Sim, peraí. Aí ele... Ele tá assim. Deixa eu ver aqui. Então bora arrumar, tá bom? Começar tirando, é claro. As coisas. Meus... Minha caneta. Não dá pra ver. Do? Não é que essa escravidão que me deu, mas tá quebrado. Ela achou tão fedida, ela achou um cheiro. Ó, pra vocês verem como ele é. Ele é... Não é muito bonito não, mas eu amei. Só passar um profuminho aqui, mentira. Mas eu amei a cor dele. Ó, aqui é uma caneta vermelha normal que eu levo. Eu uso essa caneta preta porque eu gosto dela, mas eu não uso muito não porque eu uso mais lápis e lapiseira. Aí eu uso só pra usar em casa mesmo, mas eu levo também pra escola também. Normal. Uma caneta. Uma caneta não. Um lápis. Grafite normal que tem essa borrachinha. Tá toda suja. Tá colocando aqui dos lados? Não. Eu tenho lapiseira, mas tá lá em casa, então. Minhas quatro canetas da bique eu tinha seis canetas da bique. Uma vermelha, uma... E a azul. Mas a azul tá lá em casa e a vermelha também tem. E a vermelha? Não, sumiu a vermelha. Não sei, não já foi pra ela. Não tô na casa. Não tá. Uma caneta preta que eu ganhei da minha amiga também, da Faber Castel. Eu gosto dela bastante. porque ela é bem macia pra ela escrever. E tal. Muito bonito. E os lápis do pastel que vem de aniversário. Eu uso muito ele. Minha amiga apontou. Aponta na grisinha. Ela apontou, sabe? Olha que lindo. Ficou. Ai, gente, eu vou usar os pastéis. Eu coloquei essa canetinha. Ela é pastel, mas quando escreve... Olha aí. Olha que falsidade. Não tá funcionando. Eu faço idade, mas eu gosto de levar ela. Eu gosto de levar ela pra escola. Derrubei o negócio. Ele menor... Os marca-textos. É claro que esse marca-texto é muito mais bonito que esse. Olha aqui. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, esse... O rosa. Ele tá com essa pontinha. Que eu fiz... Olha, ele tá grossinho por causa que eu fiz um negocinho de nada a ver, mas tudo bem. Aqui. E o roxo. O roxo é meu favorito. Todos os meus roxos é meu favorito. Gente, vamos aí, roxo. E um guelo. Também é meu favorito. Ele é muito lindo. Deixa eu ver se tá gravando. Ai. Uma cola. Lembra, gente? Vocês devem estar perguntando. Mas não é. Se trocou de cola, eu troquei isso. Troquei ontem, gente. Por quê? A cola que levaram... As duas colas que levaram... Acabou. As duas colas que... Acabaram. As duas colas que... Acabou. É, eu tô usando essa. Legal, né? Tô levando dois post-its. Que três, né? Eu vou fazer um post-itinho pra eu dar pra alguém. Um pequenininho. Sem tem nada. E o post-itinho que eu uso. Um post-itinho de quadrados. Amarelo. Eu uso bastante ele. Eu uso bastante. Tesoura, sim. Belezinha. Lalanza. Eu levo a rosa também, mas... Decidi levar a laranja. Essa daqui foi a que eu comprei. Eu tô usando... Eu tava usando a do ano passado. Mas aí eu tô usando a que a minha mãe comprou. E aí já tá suja. Que legal. Aqui, o post-itinho. As duas borrachas eu levava quatro. Um prestei pro meu amigo. Depois eu dei pra ele. E claro. E claro. Pra ele não ficar pedindo a minha. Tá bem. Essas borrachas. Essas borrachas. Verde e uma branquinha. A branca é muito boa. E a... E a verde também. Uma, uma, duas, duas. Esse negocinho que eu achei lá no chão da minha escola. Colei essa parte aqui, ó. E virou uma cartinha. Tipo, tem vários pra fazer aqui. E fecha e vira um envelope. Aí eu amei. Dá pra brincar de boneco. Tipo, quando eu ganho um envelope. Tudo bem. Levo dois apontadores sim. Porque é um pra... Esse daqui vocês estão vendo que ele tá bem... Por causa que esse eu uso pra... Esse lápis cor pastel e apontar o meu lápis grafite. Né? O lápis... O lápis cor. Esse aqui eu uso pra apontar os lápises da Faber Castell. Por quê? Esse aqui fica muito mais bom pra apontar. Vocês podem ver que ele tá cheio. Esse daqui... Ela fica assim. Ela não fica assim. Ela fica ruim. Aí eu gosto de usar a apontar... Essa apontadora com... Ou meu lápis. Ou meu lápis de alguém. Ou... Cor pastel. Os meus lápis cor pastel. Então, esse é de cor. E esse é o de cor pastel e lápis grafite. Ó. Lápis grafite não. Lápis normal. Lápis pra ver. Ó. Esse é da Faber. E esse é do Leodell. Também tem uma... Sei lá o nome. Também é da minha amiga. Mas minha amiga me deu. Ai, peraí. Peraí, gente. Que lindo. Ele é um... Um amarelo. Esse canetão que a minha amiga também me deu, gente. Olha que legal. Ele não tá funcionando. Legal. Um azul. Aqui é a tabinha de escuro. E aqui é um... Eu acho que não é a tabinha dela. Não sei. Não é tão bem. Um branquinho. Eu vou ensinar. Gente, quem não aprendeu a usar esse branquinho em caneta? Ele é bem difícil mesmo. Ele é da mesma marca da minha cola. Tá vendo? Tá tampando. Ó. Tá vendo? Branquinho. Ele usa assim Se eles passam... Ai Poxa Não vou usar Não, mentira E os lápis de cor que eu não uso muito Aí eu deixo eles aqui Tá vendo? Gente, deixa eu ver se tá gravando direito Porque tem vezes que não pode estar gravando, né? Assim, ó Tá vendo o que tem na ordem? Eu achei muito bonito Que ontem eu gravei um vídeo assim De arrumando meu estojo Mas... E eu gravei meu pré-material escolar, né, gente? Eu falei pra vocês Que eu ia usar muito porque eu não tô usando quase nada Eu tô usando as canetas da Bic Tô usando o lápis de escrever O lápis de cor Lápis de escrever também não tô usando É... Caneta também tô usando Uma da minha amiga que ela me deu A pontador Eu tô usando esse Que eu comprei pro terceiro ano E ele tá novo Porque eu não usei Eu usei Minha mãe comprou um outro Aí eu não usei Aí ele tava novinho Aí eu tô usando Esse ano Esse daqui já é novo Será que minha mãe comprou esse pra ela Gente Pensa na saca É... O saco pra comprar Esse pontador Ele é muito ruim Aí eu comprei primeiro esse Um rosa Aí eu não coloquei Esse veio em um kit Que eu comprei Veio junto com essa tesoura Veio junto com essa tesoura Veio junto com essa tesoura E só Veio junto com essa tesoura O pontador É... Esqueci ou não Tinha a mesma coisa Que veio Que vinha Mas então Aí eu tô usando Né Aí Não é pontável Aí eu comprei Comprar Comprar Com a chave Aí eu achei o da Faber Então Ó Tem algum lápis que não é da Faber Ó Esse daqui é da Léo Léo Que eu tô usando do ano passado Gente Não gostei desse lá Não gostei Ele é muito ruim Muito ruim Esse daqui também É da marca Léo Léo E o azul também é da marca Léo Léo O resto é tudo do ano passado Da Faber Castelo Que eu fui ganhando aqui os três colos E os três é o do Léo Léo Então bora lá Aqui também tem O papelzinho de Disso Que eu tava fazendo Ó Fiz tudo Não colei Um desenho de ar Olha que lindo Gente Eu amei Um desenho de ar Sou muito artista E uma tabuada De nada a ver É só pra ir lá Perdão Uma tabuada De nada a ver Ah E tem o meu bloquinho De anotação Olha Eu escrevi lá Olha aqui Olha o jeito que marcar A testa funcionava Esse daqui ó Ah não Não funciona mesmo Olha Não funciona ainda Só um pouquinho mais claro Funciona mesmo pra lá Aqui ó Escrevi Eu tive prova E foi fácil demais Gente A de português foi fácil demais Mais ou menos Mais ou menos Sabe Meio depois que eu É Foi fácil Mais ou menos Ah Pezinho Mostrou Essas três pedritas Que minha amiga me deu Elas tem nome Ai caramba Buggy Eu não sou bug da Luca Bibi As três começam com B Tá E Bud E as três A menina É muito fofo Ela deu pra minha amiga E ela ficou com vários Porque é dela né Gente Tem uma sujeirinha ali Que eu não quero tirar Bora lá Galera Eu vou fazer minha ordem de cores Que eu sempre faço E faço assim A ordem de cores Mas eu vou colocar E como Aqui Tem dois Deixa eu colocar aqui Aí a gente Aperta E vem com esse luxo Meio azulado Esse azul Esse outro azul Eles estão bem afiadinhos Ai gente Cai Esse amarelo Esse outro É um laranja Esse lado Esse é laranja Meio amarelado Esse Não Esse verde Esse verde E esse verde Eu vou fazer a mesma ordem Com essa canetinha Não Vou colocar minha caneta da Faber Tá gordinha Tá gordinha Aqui no começo Eu vou colocar Essa canetinha A pastel Minhas três canetas Da Compactor Eu comprei no meio do ano No meio do ano Não No meio do ano Não No meio do ano Eu não lembro Uma caneta roxa Uma rosa Uma amarela E uma preta E uma preta Esse marca texto Ele tá Eu ganhei do meu amarelo também Meu lápis de escrever Falta a minha lapideira E só Não E as duas canetas Uma da Bic Uma da Bic Uma da Bic Uma da Bic E essa aqui Que minha amiga me deu Não Essa aqui Que minha amiga me deu E essa aqui Que eu peguei em casa Que é da Compactor Da Compactor Novo Sobrou dois Mas não tem nada Pra pôr nesses dois Deixa eu ver gente Tem alguma coisa Aqui na minha bolsinha Aquilo leve Não tem nada Então bora virar Olha Ficou assim desse jeito Quem gostou Coloca nos comentários Amei Agora virando Olha como tá sujo Virando aqui Eu tô pensando Renovar meus torrinhos Gente Eu não tenho Vem que eu estou Gente Será que não cabe Não Aqui tem 14 Eu acho que lá É Não Não Gente Não dá Eu tô pensando Pensando em tirar As cores pastéis Daqui E colocar as coisas Normal Se não Eu coloco Essas cores pastéis Aqui Sei lá Mas vamos lá Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dez Onze Doze Treze 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 cores Tem treze Por causa da cor de pele Então Se eu tirar esse Rosa Vou colocar ele Aqui Aqui dentro Vai dar Então Vamos tirar Os pastéis Caramba E colocar aqui Aqui fica Rosa Gente O vídeo Ele tá Tocadão Roxo Roxo Esse É azul Esse Outra azul É Blue Esse Blue Esse Malelo Esse Malelo Maranja Verde Um verde Claro E um verde Limão Olha comigo É lindo Vamos Aqui Eu tenho que tirar a caneta E colocar aqui A caneta Você dá Ah mané Porque você leva Três caneta preta Eu gosto Vamos começar Eu vou começar Com o azul escuro Não O azul claro Fica assim Por favor Um roxo Roxo Este é rosa Espera aí Mostra Esse aqui Fica pra cá Este pra cá E este pra cá Ó Eu vou ver Se fica bonito Ou que eu faço Gente Não tem Tipo cores Vermelho Sumiu meu vermelho Eu pego depois Outro Eu pego depois Eu pego Amarelo 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 Esse aqui Esse aqui Ó Não tem Esse Perdoe Aqui Lanja Verde claro Verde escuro Verde escuro Marão O preto E o cinza Fica por último Os lápis de cores Os lápis de cores Os lápis de cores Era treze Era quatorze Na verdade Os quatorze Tinha aqui também Ó Vamos correr Minha tesoura Mentira Gente Tá enfeita Vamos pra parte de trás Agora Vamos pra parte de trás Tô pensando É o meu branquinho Eu coloco aqui Pra segurar os lápis de cores Então Aí Aqui na frente Eu gosto de Como eu costumo Colocar Os meus Os marcadestos Costumo não Né Vou colocar O marcadestos Aqui Amarelo Caramba Laranja Esse aqui Eu também ganhei De aniversário E o roxo Aí aqui Do ladinho Eu costumo Colocar Um estojinho De canetinha E um mapa De cor Eu acho Que é abrigu Mas tudo bem Minha Eu vou colocar Aí eu coloco Esse Aqui Que difícil Um pouquinho complicado O problema é minha cola A minha cola também Aí eu coloco Aqui Do lado Eu coloco Nessa Conta Dois Uma borracha Outra borracha Essa menina É Acho que aqui Não vai ficar Aqui no cantinho Aqui fica Minha Tesoura Minha Coloca aqui Os postiços Eu coloco aqui Que a gente Que eu coloco Para trás Aqui atrás Aí é esse daqui Também Aí aqui Fica a cola Minha E meu borracha Ah, falta a outra Minha cartinha Minha cartinha Aí aqui na frente Fica o meu bloquinho Meus papagaios Papagaios Agora eu vou mostrar Aqui ficou Nossa, aqui não ficou bonito Não Aqui ficou As coisas Que a gente usa No dia a dia Eu uso Essa aqui Acho que deve estar Até acabando Essa caneta Não sei Não sei As minhas Quatro canetas Da Bic Minhas três canetas Da Compactor Uma canetinha Da Da Compactor Também Uma caneta Da Compactor Uma canetinha Da Compactor Três canetas Da Compactor De ponta fina 0.4 Quatro canetas Da Bic Um arcatexto Não vai ver Isso Mas eu coloquei O meu lápis De escrever Uma caneta Da Bic Outra caneta Da Compactor Uma caneta Da Faber Um kit Da Faber E Leo Leo E Leo Outra marca Tá não sei Meus lápis Pastéis Uma cola Cola branca Uma cola branca 90 gramas 2,50 Uma tesoura Dois apontadores Duas borraças Três post-its Uma cartinha Um arcatexto Parecido E estabilo E quatro Marca texto Quatro Marca texto Joga Sei lá ou não E Fecha Fecha Claro Né gente Então Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse like Se inscreve no canal Ative o sininho Não esquece Se inscreve no sininho Um beijão E até o próximo vídeo Fui E se inscreve no sininho E se inscreve no sininho